As Vezes Se a nós dois não vejo qual a saída Se a minha vontade te manda embora A minha saudade te importa pra ficar Se o meu querer te esquece e te odeia O teu prazer me aquece, me incendeia Se meus olhos não querem te ver O meu corpo adora você Se o meu sono te apaga De manhã quero te acender A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Num dia te adoro, no outro te detesto Um passo teu olhar pra me ligar na toma Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Num dia te adoro, no outro te detesto Basta o teu olhar pra me ligar na toma Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada Se a minha vontade te manda embora A minha saudade te importe pra ficar Se o meu querer te esquece e te odeia O teu prazer me aquece, me incendeia Se meus olhos não querem te ver O meu corpo adora você Se o meu sono te apaga De manhã quero te acender A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Num dia te adoro, no outro te detesto Um passo teu olhar pra me ligar na toma Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada A noite sou teu anjo, de manhã eu não presto Num dia te adoro, no outro te detesto Um passo teu olhar pra me ligar na toma Negativo, positivo, sem você não vivo Eu não sou nada Eu não sou nada